Duas informações. Primeiro, Ednilson vai registrar boletim de ocorrência contra o lateral Rafael Ramos. Ainda não deu declaração, mas ele já disse que vai registrar boletim de ocorrência. E a Polícia Civil de Porto Alegre está no vestiário do Internacional para ouvir o Ednilson sobre a acusação, ou a teórica acusação de injura racial contra o Rafael Ramos. Então, nesse momento, Polícia Civil no vestiário do Internacional para pegar o depoimento do Ednilson, que não falou ainda que teve uma injura racial, mas já disse que vai registrar um boletim de ocorrência, o que dá para dedicar a coisa que pelo menos ele entendeu dessa forma. Então, já já a gente vai falar tudo sobre esse episódio. Inclusive, na reclamação do Ednilson é bem claro. Ele fala com o hábito, ele tenta tampar aqui, mas fica esse lado aberto. E dá para ver ali que ele está falando. Pela reação do Raul Gustavo, do Gil, do Iris, que são jogadores negros também, né? Tentando acalmar e você vê que está mais ou menos, tipo assim, do lado, o Ednilson já jogou no Corinthians, né? Tem amizade com os caras. E eu achei muito estranho, porque senão... E o próprio zagueiro Vitão vem e compra a briga. Ele atravessa o campo todo, fica sabendo. Isso vai dar. Agora, assim, afirmar pelas imagens que eu vi, não dá, mas vai aparecer alguma. Basicamente, todos os jogadores do Corinthians foram conversar com o Ednilson para saber o que estava acontecendo, o que estava se passando. Foram ouvir a versão do jogador e nem deram muita bola para o Rafael Ramos ali no gramado. Se isso acabar se confirmando, é caso de sair do Corinthians, de deixar o clube. Ou muito menos o Avelar, né? Dá para passar pano para racismo, se isso se confirmar, é claro. A gente não tem como, né? O Flávio trouxe essa notícia, então não tem como agora a gente ignorar esse assunto. Já vamos falar sobre o assunto. Porque o Vamp lembrou bem, quando a gente estava em off aqui, eu já vou passar a palavra para você, Souza, que ele falou, o Danilo Avelar, por muito menos a torcida do Corinthians, não deixou mais o Danilo Avelar continuar no clube. Discussão e internet, né? Internet, foi joguinho, foi game. Discutindo com o cara, né? E ele teria também tido ali um episódio de racismo. Agora, se isso for comprovado, o jogador, o Rafael Ramos, acabou de chegar no Corinthians. Tem dois meses de casa. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Então, agora a gente está no YouTube e na Rádio Jovem Pan para falar sobre esse episódio aí. O Edenilson está acusando o Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, de tê-lo chamado de macaco, tá? Ele reclamou sobre isso com a arbitragem. E aí, Souza, eu vou passar a palavra para você pelo seguinte, Rafael Ramos acabou de chegar. Chegou até bem. Foi uma surpresa positiva, o lateral português. Agora, se esse cara for comprovado isso, ele não joga mais no Corinthians. Porque a torcida do Corinthians, ela tem essa cara, né? A democracia corintiana, a torcida da igualdade. Foi o que o Vapê falou. O Danilo Avelar, por muito menos, a torcida não aceitou. Então, pode ser que o Rafael Ramos não seja, em breve, mais jogador do Corinthians, né? E outra coisa, né, Pilhado, a gente sabe que no futebol hoje ninguém vai levantar um assunto como esse do nada dentro do campo para poder ganhar mídia, né? A gente viu pela cara do Willi ali, que é um cara que defende muito tudo isso que está acontecendo. A gente está vivendo tempos onde isso tem surgido corriqueiramente. Agora, dentro de campo, de um atleta, né? Dizer isso com outro, né? E assim, eu acredito muito na sinceridade do Edenilson, sabe? Ele conversa, Souza, com o Gil, muito sereno. Muito sério. Fala com ele, ele sabe o que ele falou. Tem uma hora que ele diz, você é moleque. Você é moleque, você falou. E o Gil fica surpreso, o Raul Gustavo, todo mundo. A cara do Willi, a cara do Willi, olhando para ele, já diz tudo, entendeu? O Willi deve ter pensado, passado na cabeça dele, cara, eu tenho defendido tanto, levantado tanto essa bandeira, né? Olha aí, ó. Aí está a imagem. Ó. Não sei se dá para a gente ler o... Ler aquela leitura labial, né? Mas teria sido nesse lance. É um pouco antes ali, é um pouco antes. É, foi ali na discussão entre eles. O Jô, ele deu uma declaração sobre o episódio. E a gente vai colocar aí o Jô falando sobre o assunto. E a gente vai ficar em cima de todas as informações com a nossa produção. Ó, começa aí, ó. Vamos ver se aí a gente consegue fazer uma leitura labial. Ó, se foi, é ali. Se foi, é ali. É ali. Eu não quero cravar, não. É, parece. Parece, sim. A palavra macaco, sabe? É, parece que fala mesmo. E o Edenil... Ó, agora, ó. Você vê antes... É, é aí, ó. Tem o U. Ele fala U. Tipo, meio que imitando. Se a gente voltar um pouquinho ali, vocês vão ver. Primeiro, ele faz meio que um som. Ó, a gente vai colocar agora a entrevista do Jô. Ó, ele fala aí, ó. Aí ele fala. Aí ele fala macaco. Nós não somos expert em leitura labial, mas o que parece ser ali, acho que... Não, e num momento, né, Vambi, que a gente brinca tanto contra o racismo. Teve o episódio do Boca Juniors, aquele animal que ficou dançando que nem macaco pra torcida do Corinthians. Teve o torcedor do River Plate, aquele idiota que jogou banana pra torcida do Fortaleza. Tiveram alguns episódios. E agora o jogador... O cara é muito puro. Ele acaba de chegar. Então, Rafael Ramos, ele é jogador atleta do Corinthians. Ele viu o que aconteceu em Itaquera. Ele não jogou o jogo, mas ele devia estar na arquibancada e os noticiários. Então, muito bom. Isso vai dar, isso vai render. Ó, o Jô teria... Ó, o Jô teria dito... Ó, é muito importante a gente também não crucificar antes que seja provado alguma coisa. Porque o que que acontece? O Jô teria dito que é uma palavra parecida com a palavra macaco. Em Portugal existe, não é um xingamento, mas é uma ofensa malaco. O que que é malaco? É mole. É um cara mole. Então, eu acho... Não que eu esteja defendendo o Rafael Ramos. O português de Portugal é diferente. O malaco pra nós aqui, lá na Bahia, é malandro. É, malaco lá em Portugal seria... É meio... Pelo que a produção tá me falando, seria meio mole. E na Bahia, malandro. Não sei se em Portugal é diferente. Agora, tem que tomar cuidado também pra não julgar o cara com antecedência. Porque eu sempre critico muito quando se julga alguém com antecedência sem saber o que aconteceu realmente. Agora, vamos ver a sonora do Jô que ele dá essa declaração. Teria sido uma palavra semelhante pra também tomar cuidado pra não julgar o Rafael Ramos antes que seja comprovada alguma coisa. E com o Igor Ramírez quase acontece isso do Bahia, né? É, o Vamp sempre fala disso, né? Do Ramírez lá do Bahia, no episódio com o Gerson. Então, vamos mostrar aí a declaração do Jô sobre esse episódio aí entre o Edenilson e o Rafael Ramos. Ele acusou o Rafa de ter racismo, só que o Rafa falou que não disse. Disse outra palavra em português, de Portugal, que é diferente, né? Que a gente também não... Eu não sei pronunciar. Qual palavra? Eu não sei qual foi a palavra, mas ele disse que ele que não teve ofensa ao racismo. Então, a gente ficou todo mundo confuso, tanto é que o jogo prosseguiu. E agora a gente vai ver o que aconteceu realmente. Ficou todo mundo confuso. Mas era uma palavra que parecia com a palavra macaco, por isso que ele entendeu, ou foi? É, foi isso. Foi o que parecia, mas a gente não tem a certeza. A gente não pode também acusar alguém, né? Se a gente não tem a certeza. Ó, mas isso aí... O Vamp tá cochichando aqui, é verdade? Isso aí, fazendo a leitura labial, com quem é especializado nisso, você vê na hora. Você vai conseguir comprovar se houve ou não. O fato, a notícia, é o que o Flávio Prado acabou de trazer pra gente. O Edenilson vai registrar, vai fazer registro de ocorrência com a polícia. A polícia civil de Porto Alegre já está no vestiário do Internacional pra falar com o Edenilson. Então, se houve, o Edenilson vai fazer a denúncia dele, e o Rafael Ramos, se for comprovado, mas eu acho que tem que ser muito bem investigado, pela explicação do Rafael Ramos, que pra ele seria uma palavra parecida, como o Jô disse, e há sim a palavra malaco, mas sendo comprovado, gente, eu acho que não é nem caso só de sair do Corinthians. É caso até de prisão hoje, né, Flávio Prado? Se for comprovado que ele chamou de macaco, racismo, tudo bem que a gente não vê isso acontecer muito, né? Os animais lá do River, do Boca, até de torcidas brasileiras, presos não foram. Mas é caso até de prisão, né? É, você pode colocar o cara, leva pra delegacia, pra ouvi-lo, mas você teria que, assim, é um ato racista diferente de uma atitude... O que dá prisão, efetivamente, é um ato racista, tipo assim, a raça negra é assim, assim, assim. Agora, chamar outra pessoa é uma atitude racista que dá multa, dá uma certa situação, mas não dá cadeia exatamente. Deveria dar. Eu acho que não há, não pode haver tolerância com esse tipo de coisa, mas também não pode haver injustiça. Então, tem que tomar muito cuidado. E se for comprovado que ele fez a ofensa racista, não cabe ao Corinthians outra posição que não rescindir um contrato. Nem importa se tem multa, se não tem rescisão imediata. Não dá nem pra discutir isso. Não dá pra discutir. Mas tem que comprovar, né? Mas eu acho que isso nem tem discussão. O Corinthians, diante do que ele fez com o Danilo Avelar, eu acho que nem tem discussão. O Corinthians vai... Espero que sim. O Corinthians vai tirá-lo do... Espero que sim. Do clube. Se for o caso. Injustiça não cabe, mas também não dá pra tolerar. Não tem meio termo, não tem intolerância, não. Não tem discussão. Se falou, tem que ser rescindido o contrato dele imediatamente e ponto final. Ó, o Solzinha, né? O nosso Chousa, ele realmente... Ele foi pesquisar, o cara é estudioso, e ele trouxe aqui do dicionário que malaco, como eu disse, é mole, né? Pessoa mole, malaco. O Vamp diz que na Bahia malaco é malandro, né? É malandro. É malandro. Lá em Maceió também. Maceió também. Em Maceió também é malandro. Então, a gente não tá defendendo o Rafael Ramos como também a gente não tá crucificando. O que foi dito pelo Jô, que o Rafael Ramos disse, é que ele teria dito uma palavra parecida com macaco e que a única que pode ser é malaco. Pro Edenilson ter entendido macaco, a única seria malaco. Agora, aí vai ter que ter perícia, vão ter que ter aqueles caras que fazem leitura labial pra comprovar e ver também a versão do Rafael Ramos, né? Porque, claro, o Edenilson já tem a versão dele. Pro Edenilson, houve um ato racista. Ele teria sido chamado de macaco. Mas também a gente acha que tem que saber o que o Rafael Ramos vai falar sobre a situação. Você sempre fala do caso do Ramires, né, Vamp? No Bahia, naquela situação com o Gerson. Você viu que, no final de tudo, o Ramires provou que não falou nada. O Mano Menezes estava até nesse jogo. O Mano Menezes está envolvido sempre. Está sempre presente nesse. E não foi... Acho que ninguém do Flamengo... Você é bem informado. Não foi ninguém do Flamengo pra audiência, né? Verdade. Agora, é o seguinte. Eu acho que, no mínimo, né, as assessorias de imprensa que podam tudo, espero que eles tenham um mínimo de inteligência, que muitas vezes falta, pra colocar o Edenilson pra falar e o Rafael Ramos pra falar. Isso não pode esperar amanhã. Não pode esperar amanhã. Os dois têm que vir a público. Se for o caso, um pra negar, o outro pra confirmar. Enfim, isso tem que vir a público. Não adianta o Rafael Ramos falar pro Jô que vai falar que parece que o Rafael Ramos... Não, isso aí é muito grave. Isso é muito sério. Isso é uma situação muito pesada. Os dois têm a obrigação de falar. Espero que exista o mínimo, pelo menos uma vez na vida, né, ou, de vez em quando, de inteligência das assessorias e coloque os dois jogadores pra falar. Não pra mim. Isso é problema deles e de consciência dos dois. A acusação de racismo é muito grave e o ato do racismo também é muito grave. Então, isso tem que ser esclarecido. Ó, pelo menos umas três pessoas aqui de Portugal, eu tô vendo o chat e Canelada sendo visto aí por todo mundo, dizem que malaco não é uma palavra usada em Portugal. Algumas pessoas, mas também eu não gosto de levar como base isso. Ô, Pirado, o Jô usou essa palavra aqui. Ele falou malaco? Não, não. O Jô falou que foi uma palavra parecida. Agora, que palavra que é parecida com macaco que não seja malaco? O que a gente pode... Não tem. Eu não penso... Eles não estavam trocando pneu de carro ali, entendeu? Eles estavam jogando bola, pô. Eu não penso em outra palavra. E se pegar a imagem, o Edenilson tá aqui dividindo a bola com ele de costas e ele tá basicamente no ouvido do Edenilson. Então, se o Edenilson ouviu e tava ali muito próximo, ó lá, tava colado com o Edenilson, basicamente. Posso estar errado, mas parece, me parece, que tem um som antes, antes da confusão. Ele faz um... meio que um som com a boca. Se voltar um pouquinho... Eu acho que ele fala ou. Eu acho que não é ou. Não, eu acho que é ou. Eu acho que... Eu acho. Eu acho que não é. Não, eu acho que ele não faz som ali. Ele também... Eu acho que não. Eu acho que não dá pra julgar. De verdade. Eu não gosto de julgar. Mas você disse a palavra malaco lá em Portugal? É, entendeu? Eu conheço também. Não conheço essas palavras lá em Portugal, entendeu? Conheço passos de Belém, equipa, mas... Eu sou casado com uma portuguesa há muito tempo. Sou um baita malaco e ela nunca me chamou de malaco. Então, não sei. Você podia perguntar pra ela. Manda pra sua esposa, mas é verdade. Perguntou. A palavra malaco é muito utilizada em Portugal? Mas olha, convivência de 40 anos, nunca, nunca eu... Nunca ouvi ela falar essa palavra. De verdade, de verdade. Posso até perguntar, mas ela usaria, entendeu? Eu não... Realmente, pode ser. Às vezes é uma gíria, às vezes é uma coisa de molecada de agora. Pode ser. É aquilo que dá hora. Sem julgar. É complicado julgar antes. Mas, sinceramente, o português normalmente não fala isso. Eu não sei que seja uma coisa de molecada. Chega numa região e tal, e o cara de repente começa a falar uma palavra nova e tal. Mas eu nunca fui chamado de malaco e olha que eu sou, hein?